Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, bem-vindos ao Terror de Halloween 2017. O evento está de volta e eu estou nesse vídeo aqui para mostrar para vocês todas as novas skins do evento. A gente teve 8 novas skins, então vamos lá. A primeira skin que a gente recebeu foi da Ana. De acordo com algumas especulações, a gente achava que a Ana ia receber uma skin de Doutora da Peste. Porém, a Blizzard surpreendeu e mostrou aqui e fez uma nova skin chamada Corsaria. Então ela é um pirata. Gostei bastante da capa dela. Ficou bem bonita mesmo. Vai combinar bastante com a minha arma dourada. Tem aí um papagaio no ombro. Olha aqui a arma dela, galera. Bem legal mesmo. Gostei bastante. Eu, como main Ana, quero demais essa skin. A próxima skin que recebemos foi do McCree. A gente não recebeu do Bastion, nem da D.Va, nem do Doomfist, Genji, Hanzo, Junkrat e Lúcio. Até porque não fazia tanto sentido que o Junkrat já tenha uma skin muito legal. Mas o McCree recebeu o Van Helsing. E a gente acertou, galera. Tá aí, ó. Van Helsing. Caçador de monstros. Show de bola. Mano, quem vai gostar muito dessa skin aqui é a Lara. Ela gosta bastante do McCree Van Helsing. Aquela... Eu acho que a Blizzard se inspirou naquela fan-made que a gente já mostrou aqui no canal várias vezes. Então tá aí. A especulação foi verdade. Olha a arma dele. Muito linda. Detalhes de madeira. Muito show de bola, velho. Show de bola, Blizzard. Gostei de ver. A Mei, a gente já mostrou. Na verdade, a Blizzard liberou antecipado. Que é a Junkshi. Então, a Mei vai ser uma Junkshi normal. Já fiz um vídeo falando sobre o que é Junkshi. Sobre as referências das skins. Então tá aí. A Mei Junkshi. E vamos ver aqui a arma dela. Também com papelzinhos e tal. Bem legal. Não é minha preferida, mas ficou legal. O Reaper. A galera falou que parecia o Drácula. E é verdade. A Blizzard colocou o nome de Drácula. Tá aí o Reaper Drácula pra você. Que é main Reaper. Corre lá e já adquira a sua skin. Tá aí a nova arma dele. Ainda prefiro a do ano passado. Mas ficou bem legal essa skin também. Outro herói que recebeu foi a Symmetra. A Symmetra recebeu a Dragonesa. Dragonesa. É um dragão, né? Tá aí. Cabelão. Olha só. A cauda dela ficou muito show de bola. Gostei, cara. Gostei dessa skin. Combinou com ela. Gostei. Vamos ver a arma dela. A arma dela eu achei muito legal. Esse olho aqui no meio. Ficou bem bonito mesmo. As torretas e o teleporte não mudou nada. O Thorbjorn surpreendeu e recebeu uma skin. Viking. Aí. Skin de Viking pro Thorbjorn. Você que gosta dos Vikings. A parte de trás fica tremendo e girando. Achei bem legal. Não sei se no jogo fica girando também. Deve girar. Eu achei bem interessante. Tá aí a arma dele. Também com detalhes de madeira e tal. O martelo. E também a torreta. Mano. Essa skin aqui ficou caprichada de Viking, cara. Até eu que não jogo de Thorbjorn. Fiquei com vontade. A Tracer não recebeu. O Weedle também não. A Zarya recebeu uma skin totalmente anos 80. Que na minha opinião. Tanto faz. Porque eu não gostei. Eu não gosto muito das skins da Zarya. Pra falar a verdade. A única que eu gosto é a skin dela do Summer Games. Mas tá aí pra quem gosta da Zarya. A skin dela. Aqui tem um negocinho de música e tal. Até que ficou legal a arma dela. Mas a skin eu não gostei tanto. O Zeniata a gente já tinha mostrado. A Blizzard mostrou. Que é o Cultista. Ela colocou o nome de Cultista. Tá aí. A gente também fez uns vídeos de referência. Sobre essa cara dele aqui. Então. Fica aí a dica. Pra você que quer ver os outros vídeos. Eu vou deixar um card aqui em cima. Tá aí a skin do Zeniata. Aí tá as bolas dele com os olhos. Uns olhos. Uns olhos. Legal. Deixa eu ver se eu mostrei todas. Foram 8 skins. Zeniata 1. Zarya 2. Thorb 3. Simetra 4. Reaper 5. Ana 6. McCree e Mei 7 e 8. É isso aí galera. Essas foram as 8 skins novas. Que a Blizzard criou. Pra esse evento. Tirando ainda as skins do ano passado. Então se você quiser essas skins. Todas elas são lendárias. Então elas custam 3 mil de gold. Lembrando que as skins do ano passado. As lendárias custam 1 mil. E as épicas custam 250. 250. É 250 galera. Então tá bem baratinho algumas skins. Se você quiser adquirir. Aproveite com o seu gold. Bom. Esse aqui foi o vídeo das skins novas. E eu vou trazer outros vídeos. Sobre outros conteúdos. Pra vocês sobre o Halloween. Então eu vejo vocês. Daqui a pouco nos próximos vídeos. Se você for novo aqui. Não esqueça de se inscrever. E ativar o sininho de notificação. Pra não perder os próximos vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o Aite. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera. Tô indo nessa. Fui. Tchau. 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 Tchau.